Música Oi Felipe, meu amigo Marcelo do Paraty que fala que eu tenho que ir mais curto depois de curto Mas vamos começar aqui, parabéns às pessoas que participaram da manifestação Parabéns pela conduta que foi feita, a manifestação pacífica, ordeira e assim tem que ser mesmo E dizer que vocês estão certos em lutar pelo direito de vocês E aqui vocês podem ter certeza, diretamente, de uma forma ou de outra, vocês têm um novo papel aqui para ajudar vocês De uma maneira ou de outra Eu vou tentar explicar aqui direito, que o vereador Glorinei talvez não explicou, não deixou muito claro Aquela desembargadora caçou uma menina aí, que suspendia o concurso de processo eletivo Aquilo ali trata de um agravo que estava para ser julgado lá em relação à ação preparatória da ação Depois teve a ação principal proibindo, onde teve o defendimento do juiz Proibindo que o município repasse o serviço de saúde para a fundação Se o outro desembargador não caçar a outra ação também, a outra decisão também, essa aí não vale nada Serve para nada, 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 não vai ter concurso não E aqui não cabe a gente dizer que uns torce contra o torce a favor Todo mundo torce a favor do povo, porque eu tenho certeza disso E torcer é torcer para a simpatia no futebol também Aqui a gente luta e trabalha em função do povo E o povo merece ser bem atendido Está bem explicado isso O que foi caçado lá, essa liminar que foi caçada é a ação preparatória A ação principal ainda não foi julgada lá em São Paulo Tomar a Deus que resolva isso em paz e a gente torce que o povo seja bem atendido Então não quero dizer o que o Claudio nem escondeu Não quis dizer, talvez não era conhecimento dele Isso, não passaram para ele direito isso Mas vocês têm razão Em fazer comparação Aí compararam aqui dívida que o prefeito Se não estivesse pagando essas dívidas que o direito de investir na saúde A gente faz comparações aqui também Eu tenho algumas coisas aqui Que faz tempo que está comigo aqui que eu queria saber Se alguém podia me explicar Foi paga uma nota de R$23.400 para a agência de publicidade Que devia ter gasto na saúde Para comprar remédio, para qualquer coisa que seja Para a criação de uma campanha de um vídeo institucional R$23.400 Eu quero saber onde está rodando esse vídeo Se é TV Morena, se é ONU na praça, se é alguma televisão Eu não vi esse vídeo até hoje Se alguém viu, me fala, me mostra Porque está aqui a nota Foi paga Dia 29 de janeiro de 2014 É um exemplo Tem um monte aqui, ó De nota Podia estar na saúde Podia Eu vi um exemplo lá no Paraná Não me recordo agora o nome da cidade Prefeito, presidente Vem até na caminhonete Para comprar uma ambulância Caminhonete, caminhonete de luxo Prefeito compra um carro Um preço de R$107.000 Nós não temos ambulância Ele andava para ele para a caminhonete Nós não temos ambulância Podia ter comprado tudo Uma ambulância Então Vamos fazer comparação aqui Aí a gente fala aqui Fala, fala, fala Aí amanhã no rádio Não tem argumento para se defender Para falar que a gente está Para explicar por exemplo Esse vídeo institucional aqui Aí vai buscar coisa de passado Para comparar É uma multinota aqui Das árvores de Natal Olha o tanto aqui, ó Ó Duzentos pontos Duzentos mil reais Serviu para nada Acabou Está tudo destruído lá embaixo Na escritaria de assistência Podia ter Distribuição de René de casa Conforme o plano de governo do prefeito Está lá escrito Distribuição de René de casa Mas um ano e sete meses Vai colocar Com o milhão das administrações Não dá Fiz uma indicação aqui Enviada para o Reinaldo da Saúde Para um recurso Para a gente Adquirir um micro-ônibus aí Que tem mais de 25 lugares Vou falar por quê Eu falei aqui um dia Sobre lá o Bete Mas não é o Bete É o Serviço de Convivência E o Fortalecimento de Vida Que não tinha banho suficiente Eu não quis dizer que funcionário Não foi de linha Aí editam minha fala E colocam do jeito que quer Não foi isso que eu disse E eu tenho que me expressar Talvez mal Porque o MEC recomenda Que seja Que tenha um sanitário Para cada 20 crianças Se nós temos lá Em 70, 76 Nós estamos contrapassando 16 meninos Para cada Para A pouco É isso que eles dizem Fizeram inventar Nossa Isso foi a reclamação Que me passaram Agora me passaram Uma outra reclamação O que estão transportando Criança em porta-malas De Kombi Em cima do motor da compra Onde pega fogo Uma compra Depois que pega fogo Ela demora 3 minutos Para quem não é inteiro Dá tempo de tirar menino De 7 anos Ou de 1 ano Porta-malas Secretária da Assistência Social O senhor está vendo isso? Prefeito O senhor está vendo isso? Mas amanhã O senhor vai ter repórter Para perguntar lá Se é verdade Se é mentira E eu estou esperando Para ir lá Para falar Que o senhor está com o tio aqui Que não tem Carrega de 6, 7 meninos Dentro do porta-malas Da Kombi Acho que a Kombi De 9 ou 12 Carrega de 3 E não estou Pondo o motorista aqui não Estou falando Que precisa ter O veículo Com mais lugar Não pode Não pode Prefeito O senhor está vendo O motorista não tem culpa O funcionário não tem culpa Muito bem explicado E precisa Que a secretária De Assistência Social Antigo pede Serviço de convivência Para o trascimento de risco Menina do dentro Do porta-malas Para o pneu 6, 7 meninos Para o porta-malas Em cima do motor Se a pessoa Se pega fogo O que vamos fazer Então Mas nós estamos aqui Vocês podem ter certeza Hoje o tema Foi saúde Amanhã pode ser outra coisa Mas tem Validade O que vocês estão falando O que vocês estão fazendo Parabéns Pela Ordem Ocorrida Durante a manifestação Parabéns Pela luta de vocês E nós E eu digo Mais uma vez Os 9 vereadores São companheiros De uma maneira Ou de outra Eles atuaram Mas vocês podem ter certeza Que nós somos A favor Todos aqui Conseguiram trazer Emenda para a saúde Todos aqui Conseguiram A última Através de todo O meu partido Que eu me lembro Foi 150 mil reais Através do deputado General do Zimburgo Destinado à saúde E a parecida Agora Isso que eu coloquei Aqui Essas comparações Foi para a gente Parar Com esse negócio De ficar comparando Com a administração Podia pegar as clientes Do lugar Do que Quando Gente O problema é nosso Não é de quem passou Não Nós é que assumimos Quando nós Nos propusemos Sabe Ser candidatos E fomos eleitos Assumimos A responsabilidade Do problema E aqui não cabe Ninguém torcer Contra isso Ou aquilo A gente dizia Que existia Ações De inconstitucionalidade Contra as leis Complementares Que definiam As áreas de atuação Das fundações E existem Muitas Inclusive Foi ingressado Uma ação Procurador De direitos Agoas E o juiz Definiu E vai ser O prefeito Deve entrar Com recurso Em São Paulo Em São Paulo E vamos ver Deus ajuda De um dos outros Embargadores Entenda como essa Embargadora E Que caça também Porque senão Essa aí Serviu para nada 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 Não serve Não serve nem Para fazer uma coisa Que eu não posso nem Falar o nome Se não for Votado Ou seja Se não for Caçado a outra Se for mantida a outra Decisão A gente serve a nada Não vai fazer Conforme a outra Então o que a gente Precisa fazer É informar Direito do povo Se faça Só isso Nada contra ninguém Perseguição nenhuma Somos todos Companheiros A favor Do povo De parecido Obrigado Bora